No Giro de Notícias é a nossa repórter Bruna Fruener, isso porque começam hoje as inscrições para o concurso público que foi aberto pela Prefeitura de Curitiba. Olha, quanto tempo a gente não via abertura de concurso público. Eu não via há muito tempo, Riva. Teve uma fase que tinham até diversos cursos aqui em Curitiba, né? Um mês. É, o pessoal era concurseiro profissional, né? Algumas famílias se organizavam no sentido de que um trabalhava e o outro ficava estudando para, em alguns casos, tentar passar num concurso e garantir um salário melhor nesse período, né? Mas, enfim, a Prefeitura abriu agora esse concurso público. Inscrições começam hoje, tem salário de até 6 mil reais. A Bruna vai contar os detalhes para a gente. Bom dia para você, Bruna. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. Então, a Prefeitura de Curitiba vai dar início ao prazo de inscrições para o concurso público que vai até o dia 12 de setembro, tá? São 905 vagas para cargos de nível básico, médio, técnico e superior. As remunerações vão de R$ 1.753 até R$ 6.627. As inscrições podem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. A taxa que deve ser paga para a realização da inscrição varia de acordo com o cargo. R$ 60 para o de nível básico, R$ 80 a R$ 100 para os de nível médio e R$ 120 para os de nível superior. O pagamento pode ser feito até o dia 12 de setembro. Será concedida a isenção de taxa para candidatos doadores de sangue e para aqueles que comprovarem inclusão no cadastro único. Recomenda-se que o cadastro seja feito em até pelo menos 45 dias antes do início das inscrições. As provas de conhecimento geral vão ser aplicadas no dia 27 de novembro, nos períodos da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido pelo candidato. Recomenda-se aos inscritos a leitura da versão final do edital disponível lá no site do Núcleo de Concursos e da Prefeitura de Curitiba. Olha, Rafa, só para a gente dar uma pincelada aqui, tem vagas para a saúde, são 243 vagas, como por exemplo, agente comunitário de saúde, que atinge o nível médio, agente de combate a endemias, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, que tem 25 vagas para o nível superior, trabalha 20 horas semanais e o salário R$ 6.627. Tem também vaga para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, são diversas vagas, então, para você que está afim do concurso público, né? Então, lembrando, Curitiba dá início ao prazo de inscrições para o concurso público, que vai até o dia 12 de setembro com 905 vagas. Rafa, Riva, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Bruna. Está aí oportunidades para médico veterinário, médico enfermeiro, professor, tem lá, tem vaga rodo. Para jornalista não tem, Riva. Não, nunca tem. Vai ter que continuar aqui, tá? Não tem, não. Essa nunca tem. Gente, ó, e vale a gente só fazer um ressaltar, Rafa, na média, o salário do funcionalismo público é um pouco maior para as vagas em que as pessoas têm ensino mais qualificado, né? Tem mais qualificação de ensino. Nas vagas da base, normalmente estão no mesmo valor da iniciativa privada. Agora, para algumas coisas, fundamental concurso público. Para tantas outras, não são necessárias, mas é preciso repor, né? O funcionário público ainda tem nesses novos concursos, serão as vantagens de antigamente? Licença-prêmio não tem mais, né? Não, depende da prefeitura, né? Mas em algumas, no estado do Paraná, a maioria delas já não existe mais. O que sempre se mantém é a estabilidade, né, Rafa? Entendi, para demitir é difícil. FGTS também eles não têm, por isso que tem estabilidade, tem uma série de coisas, né? Sim. Que funcionário público não tem, mas ele consegue, por exemplo, um financiamento mais fácil, direto, com os bancos que atendem a prefeitura, aquele monte de coisa. Tem vantagens e desvantagens. A maior delas é a estabilidade, depois de dois anos, né? Depois daquele estágio probatório de dois anos. No meio desse período pode acontecer tudo, tá? Funcionário pode ser desligado, como qualquer outro. Mas, por exemplo, professor, há uma necessidade. Policial, há uma necessidade. Que seja o guarda municipal, no caso de prefeituras, né? Agora, algumas funções administrativas realmente não tem mais cabimento de você ter. Como funcionário público. Por exemplo, quem te atende lá na prefeitura? Precisa ser funcionário público? Entendi. Não precisa, né? Agora, aqueles que estão diretamente na rotina da nossa vida, do dia a dia, talvez tenham essa necessidade até pela cobrança, né? Como um guarda municipal. Se você sofre alguma coisa ou tem quem cobrar, bom, é um funcionário público que está sendo cobrado ali. Não, e também porque aí com a valorização em tese, em tese, né? A pessoa não vai ficar pegando aqueles bicos, outros trabalhos, vai ter dedicação integral. De certa maneira, em tese, vai atender melhor você, né? É isso. A ideia é essa. É. E a cobrança pode ser mais incisiva do cidadão com relação a... Então, temos que pesar essas coisas, né? Para achar esse equilíbrio no meio do caminho. Mas o ritmo de aposentadorias hoje, ele é muito maior do que de contratações. Isso é um fato. Entendi. Não é tão que se contrata a PSS, né? Até para professor. Que até seletiva é concursado temporário. É isso aí. É isso. Muito legal.